A Copinha começou com seis partidas. Destaque para a goleada de 9 a 0 do Atlético Paranaense sobre o Sparta de Tocantins. E hoje estreiam na competição Corinthians-São Paulo, Grêmio, Inter e Fluminense. Lá no Rio de Janeiro, o Flamengo vai encher mais os cofres com um novo patrocínio e a história de Everton Ribeiro na Gávea chegou ao fim. O meia deve ser anunciado em breve no Bahia. E na Espanha, Carlo Ancelotti, sim, revelou a proposta da Seleção Brasileira e explicou por que permaneceu no Real Madrid. É, o ano começou e tem muita coisa já fervendo. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Augusto Melo, vamos falar do Santos, que se reforçou bem para a Série B. Tem São Paulo, tem Atlético Mineiro, tem Carlo Ancelotti, Seleção Brasileira. Tem muito mais aqui no Jogo Aberto. A gente está apenas começando, mas lá no YouTube, continua. E bom que o futebol internacional não para, assim a gente pode curtir bons jogos com muitos gols. Agora, enquanto a gente fica aqui na expectativa da reapresentação dos clubes brasileiros, tem uma molecada que já deu pontapé inicial no futebol brasileiro. Eu estou falando a copinha. Essa deu o ar da graça. E meus amigos, olha, a molecada, eles começaram o torneio com cada golaço. A gente vai conferir agora. É o Jogo Aberto girando o mundo em busca de notícias pelo futebol. E a partir de agora eu desejo aquele ótimo dia para o meu parceiro, Ronaldo Giovanelli, que chega no Jogo Aberto daqui a pouquinho. Vamos falar muito sobre Augusto Melo, mas eu sei que antes você tem um recado importante para a galera. Bom dia, menina. Bom dia. Estamos aqui no Jogo Aberto de olho em tudo o que está acontecendo no mercado da bola. O que está por acontecer ainda, né, Ronaldo? O ano começou agora, tem muita coisa chegando. Um ótimo dia para você. Eu vou esticar toda a minha vez o seu braço, porque eu estou tão feliz que você está se recuperando bem. Eu estou com o bracinho do Alisson. Estou brincando, né? O meu braço está melhorando. Né, Renata? Renata Fanta, estou brincando. Horácio, olha, olha só. Aquela comentada gostosa para começar o ano, né? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre Augusto Melo. Mas antes é muito necessário a gente falar sobre o que aconteceu ontem lá na Espanha. Pois é, com o contrato renovado com o Real Madrid, Carlo Ancelotti enfim abriu o jogo sobre o convite da CBF para ele treinar a seleção brasileira. O que teve de fato entre Ancelotti e CBF. A gente confere agora. Parabéns ao Fluminense, que chegou à final do Mundial. Um sonho para muitos clubes que ainda não tiveram a oportunidade. Fluminense está lá e representou toda a sua torcida e sua história. Agora o Ronaldo está falando sobre coragem, peito aberto, alegria. Será que é assim que se sente corintiano hoje? Porque, ó, começou uma nova era no Corinthians. Uma nova era cheia de esperanças após Augusto Melo assumir a presidência. E é o seguinte, ele anunciou ontem três reforços. Falou sobre esperança no fim do túnel. Falou sobre sinal verde do Flamengo para trazer Gabigol ao Parque São Jorge. Sim, Gabigol segue sendo o tema.